Música É isso aí pessoal, é mais um Andanças pelo Sertão Estamos agora no Sertão Dozinha Musa Acompanhando aí a Motorromaria Que vai de Tauá A Distrito de Marreca São 309 anos de tradição 309 anos de festejo É um dos maiores festejos Do interior do estado do Ceará E a gente tem um prazer de acompanhar hoje Trazer tudo pra você, hoje ao lado dessa pessoa Que está participando comigo, a Similito Reis Que está colaborando aí Trazer essa carona aí Pra gente parar esses vídeos aqui Você vai acompanhar tanto no Portal de Notícias do Ceará Como no seu canal também Vai, Milton? Vai também, né? Se inscreva no Portal de Notícias do Ceará O portal de notícias mais atualizado Do meu Nordeste Música 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 O senhor? Nosso nome? Nen Estou doando para a FIBA na festa aqui Estou doando O centro está bom, né? O invés está bom, pra fazer isso Está bom, né? Você de onde? Aqui está uma mesa? Aqui está uma mesa E aí, como é que está? Tudo bom? Tudo bom? Bom trabalho aí Tudo bom? Vamos lá, falou, tchau Sai da 7ª de Itauai, percorre aí cerca de 22 quilômetros, 22 quilômetros Até a igreja de Jesus Maria José na comunidade de Marrévias São 309 anos de tradição Esse fica o texto que fez Ei, suicidio Dudões Pasberas Inscreva-se Da Inscreva-se Você tá mais Juntei Pois é, 22 quilômetros da saia de Itauá Chegamos na comunidade de Marrecas Juntamente acompanhando a moto Romaria Os eventos tradicionais com a moto Romaria O pedal da fé A produção com bateria, a trabordada da fé E a caminhada da fé vão dar a acontecer O peso que a vida de uma vida de um pé Vão dar a fé E a caminhada da fé vão dar a acontecer A caminhada da fé mas deu tudo certo, muita gente chegou aqui bastante molhado, como meu amigo dizia, molhou o ano todo, né, então tá todo mundo molhado integralmente, mas com certeza agradecendo. Bem pessoal, visitando aqui o distrito de Marrecas, município de Itauá, sertão dos Iamuns, aqui a tradicional igreja de Jesus Maria José, são 309 anos desse tradicional festejo, vamos abrir aqui agora, logo mais teremos novenário, ontem foi o início de 22, né, está sendo aberto nesse exato momento, você acompanha com a gente aqui, igreja de Jesus Maria José, município de Pé de Itauá, né, sertão dos Iamuns, igreja, A tabela muito bonita, muito bonita, realmente, você acompanha aqui, o portal Deus, isso é, é um dos festejos mais tradicionais do nosso Ceará, viu? Bem, meus amigos, vou passar aqui com o senhor João Bosco, um dos organizadores dessa festa, que tem aí mais de 300, 309 anos de tradição. Só tenho a agradecer a Jesus Maria José, é claro, né, a gente começou lá, choveu bastante, o pessoal se despeçaram, mas graças a Deus, correu tudo em paz, todo mundo chegou tranquilo, sem nenhum imprevisto, sem nenhum acidente. Só tenho a que agradecer ao pessoal que vieram, aos motoqueiros, à comunidade, a gente só tem que agradecer. Graças a Deus, foi tudo certo, agradecer aos patrocinadores, o pessoal que colaboraram, que contribuíram, para que isso, é, cada ano seja maior, que a gente, cada ano tenha mais energia, pedir a Deus a saúde, para que a gente, no próximo ano, a gente faça uma Motormaria maior, certo? Só é isso que eu tenho a dizer, gratidão. Com a bênção de Jesus Maria José, vamos continuar, né? Hoje foi a Motormaria, amanhã é o Pedal da Fé, quarta-feira é a cavalgada, dia 27, a cavalgada, né? E dia 29, vamos ter a caminhada da fé. Deus quiser, Jesus nos abençoe, que a gente esteja com todo mundo, com saúde, até lá. Muito bem, obrigado, João Bosco, boas festas aí, está apenas iniciando, né? Obrigado, meu amigo. Fica com Deus e agradecendo o seu apoio também, viu, por estar cobrindo isso aqui. Fica com Deus e agradecendo o seu apoio também, viu?